20 curiosidades sobre o Boni, de Five Nights at Freddy's E antes do vídeo eu quero dar um salve para os membros do canal Salve pro Bernardo, salve pro Bruno e Davi, salve pra Maria, salve pro Slurplay Salve pro João, salve pro João, salve pro Zeca, salve pro César E um salve pro Manuel Se você quiser ganhar salve em todo o começo de vídeo longo Vira membro aí do canal que você vai me ajudar demais Então sem enrolação, bora lá pro vídeo Número 1 Em FNAF 1, era para o Boni correr e não o Fox No trailer de FNAF podemos ver o Boni correndo Porém no jogo ele não corre Bem interessante essa curiosidade né Número 2 Boni é o animatronic que Scott mais tinha medo Teve até pesadelos com ele E muitas das mecânicas que o Boni tem no jogo Como travar a porta foi graças aos pesadelos que Scott teve E o Scott usou isso ao seu favor Boni é sempre o primeiro animatronic a ficar ativo nas primeiras noites do FNAF 1 e do FNAF 4 No FNAF 2, noite 3, ele também é o primeiro O internet de animatronic a ficar ativo O internet de fotos não conta Número 4 Número 4 Boni sempre mantém um padrão do lado esquerdo a caminho do escritório Tanto nos FNAF 1, 2 e 4 ele se mantém sempre do lado esquerdo Exceto Toy Boni que ataca do lado direito Número 5 Raramente pode se ver o rosto sem olhos do Boni Quando finalizar uma noite Olhos negros que aparecem com um ponto branco depois O Boni ele pode raramente aparecer sem os seus olhos Numa cena muito medonha e estranha Número 6 No lançamento do jogo achava-se que o Boni era mulher Já que Boni é um nome tipicamente feminino Isso foi até o Scott confirmar que seu gênero era masculino Bem curioso isso né Porque Boni era um nome que era muito usado em personagens femininas Porém Scott mudou esse nome para colocar em um personagem masculino Boni foi o único animatronic principal a não possuir uma versão Phantom Isso porque ele foi substituído pelo Springtrap Ou seja o Springtrap ele é tipo o Boni Só que né macabro em si Podemos dizer assim Número 8 Boni é um dos animatronics que tem mais fãs É um dos animatronics favoritos da galera Muita gente curte muito Boni Na minha visão o meu animatronic favorito é o Fox Mas a galera ama muito Boni Creio eu que o Boni é o segundo favorito da galera Junto com o Fox e o Fred Aí depende da opinião da galera Número 9 O Boni sem máscara no trailer do FNAF 1 Pode ter sido uma inspiração para o Scott criar o Withered Boni O cara sem cara O Boni sem máscara pode sim ter sido uma grande inspiração para o nosso querido Scott Pode trazer o Withered Boni daquele jeito macabro que ele é Grande e sem rosto O Boni ele é realmente idêntico ao Fred Mas só muda que o Boni é roxo O Fred é marrom As orelhas são diferentes Os acessórios Mas o resto é igual Praticamente O Boni A estrutura facial dele é idêntica ao do Fred Só comparar um ao lado do outro Número 11 Boni quando entra na sala da Patsing Service Ele não dá uma mina para os Zendo Skeletons que estão lá Ele não tá nem aí Ele só entra lá para querer pegar o jogador Número 12 Existe um bug do Jumpscare do Boni Se você entrar e sair do tablet de câmeras na hora do Jumpscare Você não morre Esse bug é mais raro que o da Chica É bem interessante esse bug Porque você tem uma chance a mais de sobreviver E ficar até 6 da manhã com esse bug Número 13 O Boni Ele é o único animatrônico que aparece no Patsing Service Ou seja Ele é um dos únicos que consegue entrar nessa sala O resto não entra Não sei porquê Mas o Boni é um dos únicos corajosos Para entrar nessa sala Que é tipo Um cemitério de animatrônicos Número 14 Boni é um dos únicos animatrônicos com mais versões Só perde para o Fred Porque ele é o protagonista de FNAF O Boni tem várias versões Como Toy Boni Entre outras versões Entre outras versões Número 15 No trailer de FNAF 1 Podemos ver que Boni tira sua cabeça Acreditam-se que esse era o Jumpscare original dele Ou seja Ele ia tirar sua cabeça E ia dar o Jumpscare Ia ser muito macabro se isso acontecesse O Boni pode ter sido baseado em Mr. Munch The Chunky Cheese Já que ambos tem a pele roxa E uma cor mais clara em sua barriga Ou seja O Scott gostou muito do restaurante Chunky Cheese E ele se inspirou bastante nesse restaurante Nos animatrônicos de lá E fez o Boni Como inspiração do personagem Mr. Munch Número 18 Seu nome real é Boni The Boni Traduzindo no português como Boni ou Coelho Em todas as instâncias A palavra Boni Como característica está em diminutivo Como característica está em diminutivo Portanto o nome poderia ser facilmente traduzido para Boni ou Coelhinho Número 19 De acordo com uma entrevista Scott Cout Boni foi o primeiro animatrônico adicionado no jogo Por isso que Boni No coração de muita gente Scott tem tanto medo dele assim Número 20 Springtrap é em muitas teorias considerado o modelo original de Boni Isso é evidentemente devido aos dois animatrônicos terem aparência de Coelho Também é o fato do cara do telefone mencionar o Springtrap como Spring Bonnie Durante o telefonema da noite 5 Isso daí dá muitas pistas Muita gente acredita assim Que o Boni Seria tipo uma peça fundamental do plano de William F A teoria em si da galera Esse foi o vídeo galera Espero que vocês tenham gostado E se vocês tiverem mais sugestões para vídeos aí Comentem aí embaixo Esse foi o vídeo galera Valeu, falou e até a próxima Fui!